A colheitadeira pegou fogo durante a colheita de soja em Monticião. Ô Claudio, põe no ar. O fogo começou durante a colheita de soja em uma propriedade no bairro Três Cruzes, em Monticião. Pelas fotos é possível ver que as chamas consumiram toda a colheitadeira. A defesa civil e o corpo de bombeiros foram acionados. Quando os militares chegaram ao local, o maquinário já tinha sido destruído. O trabalho de combate foi para evitar que o incêndio se alastrasse para a plantação. Segundo a defesa civil, o funcionário contou que estava colhendo a soja quando verificou o alerta emitido no painel. Ele desceu da máquina e o fogo começou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.